O que é o motorista de aplicativo? O motorista de aplicativo e a esposa foram colocados na parte de trás do carro, do veículo, enquanto os três menores praticavam outros assaltos na região do Grande Miceu. Foi aí que algumas pessoas que circulavam pelas ruas perceberam e acionaram a polícia militar. Foi quando policiais militares da Força Tática do 8º Batalhão chegaram juntos, conseguiu capturar o primeiro menor, em seguida mais dois dispensaram a arma de fogo, conseguiram recuperar o carro do motorista de aplicativo, em seguida também resgatar o casal. Ou seja, o motorista e também a esposa dele na região do Grande Miceu. Eles falaram que são faccionados, lá é 13, PCC. Só que um dos elementos já tem passagem, agora os outros dois não. O Uber estava com a esposa dele, o rapaz que trabalha de Uber, de aplicativo, e todo o tempo causando terror, né? Botando a arma na cabeça dela lá, dele também. Houve uma perseguição? Houve a perseguição de alguém, que nos informou onde os elementos estavam partindo. Chegou num certo ponto, eles perderam o controle, bateram o carro. No momento em que a gente chegou, um foi capturado, pedimos apoio, saímos em diligência, e conseguimos pegar os outros dois, já quatro quadras depois, ali já pela região do Parque Cararé, correndo. Todo o tempo as vítimas no carro? Todo o tempo, causando o maior terror do mundo. E agora, os três menores foram encaminhados à central de flagrantes para os procedimentos cabíveis. Eita, bando de menor, danadinho, rapaz. Abençoado. Abençoado. Ali, cadê o povo, hein, ali? Vou falar da BRP.